Começou da pior maneira o Campeonato Regional de Rallis. Depois da terminada prova do Porto Santo, o Colégio de Comissários suspendeu a classificação por causa de uma dúvida no Peugeot 207 de Vitor Sá. Em informática havia uma dúvida sobre a amolação de uma peça. A partir daí, o Colégio de Comissários, depois de ter esse conhecimento, se tem poderes, se tem informação suficiente para tomar uma decisão na hora, ótimo, toma e decide. Não tende aí, tem que ter instâncias superiores. Uma vez que se está tratado de peças homogadas, foi pedido hoje, já hoje de manhã, um esclarecimento à FIA e a própria FIA que nos dará essa informação se efetivamente aquela peça está homogada para fazer campeonatos a nível regional ou não. No centro da questão, a centralina do carro de Vitor Sá. A versão de software da peça é a dúvida e por isso o Colégio de Comissários enviou a referência de homologação à FIA com pedido de urgência. O primeiro rally da temporada já levou a troca de acusações e à mudança de preparador do carro de Miguel Nunes. O mesmo de Vitor Sá, a Barroso Suporte. Para início da temporada, a polémica já é muita. Mais que as coisas não podem ser feitas desta forma, julgamos que há outros sítios para falar de situações ilegais ou não ilegais e portanto não é no final de uma prova quente da forma como a fizemos, como se verificou que efetivamente nem nada traz a favor do desportalismo. Cabe agora à Federação Internacional decidir se aquela versão de software da centralina pode ser usada no rally regional ou não, a decisão deve chegar dentro de dois ou três dias. Depois o Colégio de Comissários volta a reunir para tomar a decisão final, que será ou manter a classificação ou desclassificar o DECA campeão regional.